Olá, bem-vindos a mais uma atualização da Academia de Educação Radiológica Online. O meu nome é Camila Stasiak, eu sou médica nuclear e vamos apresentar três artigos interessantes publicados recentemente. Primeiro, eu gostaria de agradecer a doutora Daniela Brás Parente pela coordenação no Brasil, ao doutor Paulo Rosado de Castro pela revisão e a acadêmica Ana Carolina Calou pela apoia à tradução. O primeiro artigo é uma avaliação do PET ínterim no linfoma difuso de grandes células B, comparando a escala de Deville com o método ΔSV máximo. A recomendação atual para análise da resposta ao tratamento no PET realizado na metade do tratamento quimioterápico é a escala de Deville, porém ela pode ser associada ao maior número de falsos positivos. O objetivo desse estudo foi comparar a escala de Deville com o método do ΔSV máximo. A concordância entre os dois métodos foi de 63%. O desempenho foi negativo para ambos os métodos, mas foi melhor no método do ΔSV do que na escala de Deville. A escala de Deville demonstrou maior sensibilidade, mas a especificidade menor do que o ΔSV. Os autores concluíram que o método ΔSV pode fornecer melhor valor prognóstico na decisão do tratamento, baseado em resposta metabólica, pela sua menor taxa de falso positivo comparado com a escala de Deville. O segundo artigo fala sobre a comparação entre o PET com o FDG e a cintilografia óssea na avaliação de metástases ósseas em pacientes com câncer de mama. A NCCN recomenda atualmente a cintilografia óssea para avaliar a presença de metástase, porém ela pode não visualizar lesões líticas. O objetivo desse estudo foi comparar o desfecho clínico em pacientes submetidos à cintilografia óssea e ao PET, ambas juntas com tomografia com contraste. O PET identificou significativamente mais lesões ósseas do que a tomografia e a cintilografia óssea, e a tomografia mais do que a cintilografia óssea. As recomendações de controle diferiram em 16 dos 102 pacientes, resultando em terapia sistêmica ou em alteração da intenção de tratamento para o paliativo. Concluindo, o estudo sugere que o uso do PET com a tomografia com contraste, ao invés da cintilografia mais a tomografia, pode levar a mudanças de manejo clinicamente significativas. O último artigo aborda o tema da imagem híbrida na demência, avaliando o PET-RM na prática clínica. O PET-RM está emergindo como um novo meio de avaliação de doenças neurodegenerativas. Ele avalia o envolvimento de lobos específicos e de padrões de hipometabolismo nas suas variantes. Associar o PET com a RM simultânea permite melhor localização anatômica e correlação das regiões de atrofia que subestimam o metabolismo local. O objetivo do estudo foi avaliar a relação entre a perda de volume de substância cinzenta e a diminuição da captação metabólica em lobos específicos do cérebro em pacientes com demência clínica, além dos sintomas específicos de cada variante. Foram avaliados pacientes com doença de Alzheimer, demência frontotemporal, demência de corpos de Levy e degeneração córtico-basal. Eles demonstraram relações positivas em todos os subtipos, embora com diferentes forças estatísticas e de significância dentro de cada subtipo. Os resultados iniciais sugerem que há utilidade nessa ferramenta para melhorar a confiança do diagnóstico nos subtipos de demência. Caso queiram mais informações sobre os artigos apresentados, acessem o nosso blog. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo!